Quer uma série que te mantenha na ponta da cadeira? Essa é a sua chance. Você é fã de mistérios e thrillers? Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Onde está Wanda? O mistério intrigante que vai te viciar. Prepare-se para uma jornada eletrizante e cheia de reviravoltas. Onde está Wanda? É a nova sensação da Apple Plus que está deixando todo mundo falando. Essa série alemã te convida a mergulhar em um mistério intrigante que vai te prender do início ao fim. O desaparecimento da adolescente Wanda Klaat deixa seus pais desesperados e a comunidade em choque. A partir daí, uma teia de mistérios e segredos começa a se desenrolar, revelando um lado obscuro da pequena cidade alemã. A série equilibra o suspense com momentos de humor negro, criando uma atmosfera única e envolvente. Você vai rir e se surpreender a cada episódio. A família Klaat, os vizinhos e os suspeitos, formam um elenco de personagens memoráveis, cada um com suas próprias motivações e segredos. Onde está Wanda? É uma série que eleva os padrões das séries de mistério. E aí, topa-se aventurar e descobrir o que aconteceu com a Wanda? E aí, topa-se aventura.